Há já muitos anos que os fabricantes de máquinas de lavar-loiça trabalham em colaboração com o Sun. Estudados e aperfeiçoados em conjunto, Sun e a sua máquina concordam. Para que a sua máquina lhe ofereça, dia após dia, uma limpeza cristalina, ofereça-lhe Sun pó, Sun líquido. Sun. O sistema de lavagem testado e recomendado pelas principais marcas de máquinas. Leite, cacau, avelãs e açúcar. Cada embalagem, um carro. Espetacular coleção. Seis copos, seis carros, Fórmula 1. Comece já a sua coleção. No crema, o sabor que vence. As fraldas alzónia adaptam-se à posição natural de perninhas abertas. Desde o primeiro dia, proteja-o com alzónia elásticos sempre seco. É bem giro. É bem fofinho. É soft-sense o boné de creme. É bem mais suave. Este filme é o único e original. Qualquer semelhança entre os modelos apresentados e a realidade de qualquer outra marca que não seja triunfo, é pura coincidência. Evidentemente impossível. Veja, por exemplo, Fleur Body. Só podia ser triunfo. Triunfo internacional. Fleur Body da Triunfo. Triunfo internacional. No nosso futuro, programamos Savannah. Savannah, televisão e vídeo. Savannah, qualidade ao seu alcance. Na verdade, quem sabe de detergentes para máquinas de lavar somos nós. E claro, usamos o preferido porque nos poupa o cansaço da pré-lavagem porque o dosificamos diretamente. A minha roupa fica, que é uma maravilha. Ponto Matic. Detergente em pastilhas para máquinas de lavar. E além do mais, o que economizo? Escovas velhas sujam mais do que limpam. A chuva aumenta os problemas que podem ser graves. Escovas limpa-vidros Bosch, de micro-aresta dupla. Limpeza perfeita num e noutro sentido. Escovas Bosch. Bosch é bom. Eu não risco. Eu não risco. Olha lá, o teu disco é que está riscado. É claro que um creme não risca. O que importa agora é ser super eficaz, super rápido, por tudo super brilhante. Olha para nós, os Jet Boys. Este sujo na banheira, jet. As manchas no fogão, jet. E não deixe resíduos. Basta passar a esponja uma só vez, fica tudo a brilhar, jet rapidamente. Para que possas gozar a vida. Creme de limpeza, jet. Mais rápido a limpar e brilhar. Você merece a melhor resposta ao seu dinamismo. Tecnologia moderna. Para soluções mais adequadas. Monte Pio Geral. Apoio. Acolhimento eficaz. O que você quer de um banco? Diálogo. Eficiência. Monte Pio Geral. Apoio Dinâmico. Agente Dinâmica. Mais um esforço. Leite. Salvo. Com o sabor e a qualidade do melhor chocolate suíça. O Sushar Express. Sabe mais a chocolate. E o leite apetece. Nesta altura pode estar a acontecer no seu bocal, como isto. O burin estético e duro. O chamado tártaro está a ser construído à volta dos seus dentes. E só o seu dentista o pode molir. Mas este humor é persistente e não vai ficar destruído por muito tempo. É por esta razão que a Colgate desenvolveu um dentífrico especial para adultos. Colgate Anti-Tártaro. Este dentífrico com flúor não só tem um sabor agradável, como reduz a formação do tártaro nos dentes dos adultos, deixando-os mais suados e limpos. Novo Colgate Anti-Tártaro. Combate a formação do tártaro. Fris. Limba a sanita. Mata os germes. Tira as manchas. E deixa toda a casa de banho cheirando a fresco. Já és tu. Septoral. A alvia trata anginas e dores de garganta. Septoral. T drive color. T Evans. Tchau. T Davies. Tchau. Tchau. Tchau.